Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia. Olha pra você ver. Estamos aqui na subida da proje, onde houve a pavimentação asfáltica dessa rua. E olha pra você ver. Tá tendo aqui a readequação da calçada, pro povo poder andar. O povo anda na rua, por quê? Como que você vai andar ali naquela calçada ali? Olha pra você ver. Não tem calçada. Então os comerciantes estão sendo notificados pra que seja feita a readequação da calçada. Olha pra você ver. Por exemplo, aqui o comércio tá quebrando tudo pra deixar o espaço do passeio público por lei. Portanto, olha pra você ver. A readequação das calçadas. Porque se a prefeitura fez a parte dela, que é pra pavimentar o comerciante e o morador, tem que fazer a adequação da calçada, né? Se você tá andando aqui, como que você vai parar ali, ó? Olha ali pra você ver. Não tem como. Tem um negócio ali no meio da calçada. Então tá sendo feita a readequação da calçada aqui, ó. Na subida da proje.